Notícia e informação no seu rádio. Ações trabalhistas caem mais da metade no Estado após reforma. O número de novas ações na Justiça do Trabalho caiu pela metade no nosso Estado depois da reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro do ano passado. De dezembro a fevereiro foram abertos 18.500 casos, processos, contra 36.900 no mesmo período anterior às mudanças. Os dados são do Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Segundo especialistas, um dos motivos apontados é que quem perde a ação tem que pagar as custas do processo e os honorários do advogado da parte contrária. Olha só, a regra só é válida para quem recebe mais de 40% do teto da Previdência, ou seja, R$ 2.258 por mês. Para quem ganha menos, a assistência judiciária gratuita permanece valendo. Outro motivo apontado para a queda no número de ações é a possibilidade de acordo extrajudicial de rescisão, que antes eram proibidos. Mesmo assim, os acordos precisam ser homologados pela justiça. Está aí notícia, está aí informação, sei lá, não entendo muito de aspecto jurídico, mas eu acho errado isso aí, né? Quem perder precisa pagar as custas da pessoa que ganhou, né? Do advogado também. Isso aí é lei para impedir que as pessoas entrem na justiça, né? Lamentável, tipo de lei assim, na minha opinião, né? A pessoa acaba tendo medo de entrar na justiça porque se perder vai ter que pagar a parte contrária, quando todo brasileiro deveria ter o direito de entrar na justiça sempre que quiser, né? Está aí a informação, está aí a notícia para você. Ações trabalhistas caem mais da metade aqui no Estado após reforma trabalhista.